Eu brinco, mas é uma brincadeira verdadeira. Se fosse uma coisa dessa nos Estados Unidos, viraria filme. Porque é uma tragédia forte. Pai, matar pai, matar esposo, filhos e a sogra, e depois uma outra pessoa, é uma pessoa completamente fora, enlouquecida. O cara sumiu só com a roupa do corpo, não levou o carro, não levou nada, nem documento, então não me entrava na cabeça que ele estivesse longe daqui e nem que tivesse um esquema de pessoas ajudando ele a fazer uma coisa tão brutal como essa. Por que estariam acontecendo esses crimes? Tipo assim, vários animais também apareciam mortos, não é? Foi algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Três anos, uma pessoa escondida, sem ninguém localizar. Três anos, uma pessoa escondida, sem ninguém localizar. Três anos, uma pessoa escondida, sem ninguém localizar. Cheguei no jornal de manhã, alguém ligou e comentou que tinha uma coisa, uma tragédia, um crime inusitado em Enéas Marques, um incêndio numa casa, numa comunidade perto da cidade. Eu lembro que na época foi um alvoroço, foi um fato que chamou a atenção de toda a cidade. Enéas Marques é uma cidade próxima de Beltrão e a imprensa correu para lá e quando chegaram lá, o incêndio já tinha dizimado toda a casa, tinha destruído tudo e encontraram os corpos. Tudo começou na madrugada do dia 7 de janeiro de 2010, quando o corpo de bombeiro de Francisco Beltrão recebeu um chamado para combater um incêndio em residência na linha Triton. No local, a equipe comandada pelo sargento Biasuz constatou que as chamas haviam consumido totalmente a residência de Gilmar de Jesus Reolon, 47 anos. Feito o trabalho de rescaldo com o auxílio de populares, os bombeiros iniciaram buscas em meio aos destroços da residência. A primeira pessoa que eu conversei foi o ex-prefeito Helio Parzianella, que estava por aí, já meu amigo. Tanto ele como outras pessoas, o comentário óbvio era de que teria acontecido um acidente. Durante a noite, a família dormindo, não conseguiu reagir e todos morreram. A família eram cinco e acharam quatro corpos. Então veio a perícia, muitos se falaram, o que aconteceu, o que aconteceu com esse outro corpo, não está lá. Eu namorava ele, a esposa, o casal de filhos e a sogra. E depois, eu acho que logo nos dias seguintes, que se comprovou, eu acho que veio a informação oficial, que eram quatro corpos carbonizados. Daí o pessoal ficou, opa, está faltando alguém. Aí, por eliminação, vamos dizer assim, é o Reolon, então. Está faltando o Gilmar. Ficou esse mistério, ficou um mistério muito grande. Alguns começaram a suspeitar dele, porque ele não estava lá, tinha desaparecido, embora o carro dele ainda continuasse lá. Então, ficou uma coisa muito sem explicação. O cachorro preso, o carro na garagem, não tinha outra ideia. Não tinha. Pessoa conhecida na comunidade, família tradicional, não tinha algum crime, nada, não tem, fora de cogitação. Eu não sei se, de momento, já de imediato, a polícia tratou ele como suspeito. Só havia essa dúvida, onde ele está, qual o paradeiro dele. Cadê o Gilmar? Cadê o marido? Cadê esse pai? Cadê esse genro? Então, ficou todo esse mistério sobre o paradeiro dele, sobre o que teria acontecido. E depois ficamos sabendo também da morte do pai, meses antes, né? Quando eu comecei a acompanhar o caso do caso Reulon, do assassinato do pai dele, muito se pensava nessa possibilidade de ter sido ele, mas não havia, tanto é que a polícia não havia elementos ainda, por isso a polícia não pediu a prisão dele. Mas estava muito desenhado, na época, a possibilidade de que ele tivesse cometido o crime contra o pai dele. Esse caso a gente resgatou quando ficou famoso o caso de Neas Marques, da família do Gilmar. E, peraí, o pai foi morto também em maio de 2009, anterior. A princípio, trataram como um latrocínio, porque sumiram alguns eletrodomésticos, uma TV, alguma coisa assim. E alguns vizinhos tinham relatado que tinham visto um veículo saindo lá da casa do seu Otávio, e só não sabiam precisar que veículo. Talvez o veículo já fosse o carro do Gilmar Reulon, que foi lá e praticou o crime. Você tem o mistério do incêndio, e meses antes o pai foi morto, e também não se solucionou isso. Então, é uma tristeza profunda na família. Indianara Pereira dos Santos, uma adolescente de 13 anos, foi assassinada no dia 27 de fevereiro de 2010. Ela estava sozinha em casa, na localidade de Lageado Bonito, em Neas Marques. A adolescente tentou fugir e foi morta a pedradas e com um golpe de facão na cabeça, a poucos metros de casa. Não houve violência sexual. Na época, um suspeito, parente da vítima, chegou a ser preso pelo crime e liberado em seguida. Surgiu o comentário de que a adolescente Indianara pudesse ter sido vítima do Reulon. Eu lembro que tinha algo nesse sentido, porque ele estava desaparecido, o caso dele era um caso sem explicação. Não acharam o corpo dele, não acharam nenhum vestígio. O pessoal cogitou, mas não se levou a fundo, porque a polícia acabou tendo uma outra linha de investigação. E até foi preso injustamente um cara, achando que poderia ter sido ele que assassinou a menina. Inclusive, foi preso, ficou quase dois meses preso. E ele só não ficou mais tempo, porque a polícia não teve mais elementos para segurar ele na cadeia. O que eles tinham, que foi feito um exame com luminol, que identificou sangue embaixo das unhas do suspeito. Daí, no dia, a polícia pediu para ele se ele tinha lidado com um abate de aves ou carne ou algo assim. Ele disse que não. Só que ele estava nervoso e ele esqueceu de dizer que no dia anterior, sim, ele tinha abatido aves e suínos. Ele trabalhava numa granja e ele disse que isso era cotidiano dele. E o sangue que o exame identificou não era de uma pessoa, era de animal. E por isso ele foi preso. Só que daí refizeram o DNA em Curitiba e deu inconclusivo o teste. Ele acabou sendo solto. Passou dias de muita insegurança esse cara que foi preso injustamente. Acabou sendo acusado pela sociedade e passou a ser visto como o assassino da jovem, que era a sobrinha dele. Na época, então, eu acho que daí começou a se robustecer a ideia de que ele poderia estar nas redondezas. O Gilmar Riolon foi um tremendo mistério na região. A palavra que define é mistério. Porque algumas pessoas diziam, não, ele está no Paraguai, ele está na Bolívia. A coisa foi crescendo e foi ganhando repercussão nacional, internacional, enfim. Dada a magnitude do crime... As pessoas morrem, embora seja família, embora seja difícil de acreditar que um pai viesse a cometer um crime tão bárbaro como esse. Mas o que mais explicaria o sumiço do Gilmar, sem deixar nenhum vestígio, é talvez o fato de que ele teria praticado o crime. A coisa repercutiu, né? Então, tinha de vez em quando algumas notícias de que teria sido visto. Porque daí a foto dele se espalhou, né? A imprensa do Brasil todo relatou o caso. Começaram a surgirem avistamentos dele. Pessoas... Um caminhoneiro de São Paulo falou que tinha visto o Gilmar no interior de São Paulo. A gente relatou tudo isso em notícias no Jornal do Beltrão. E a Interpol, ele passou a ser procurado pela Interpol. O pessoal levou a sério. Não, esse cara tem que achar, não dá, é um perigo. Então, acho que foi isso que espalhou o nome Gilmar, Jesus, Reolon, em tudo que é canto. Só que eu não consegui acreditar que o Gilmar tivesse fugido para um local distante. Porque demandaria uma organização. Por exemplo, como que ele sai e não leva o carro? Ele teria ido como? Alguém poderia ter dado suporte para ele, mas para quê? Por que alguém ajudaria ele a matar a família dele? Eu achava improvável. Improvável. E muita gente, como eu, achava isso também. Porque tanto que as buscas policiais, elas foram feitas, mas pelo visto não foram bem feitas, vamos dizer assim. Um dia, dois, três, talvez, não está aqui. O abate de várias cabeças de bovinos em propriedades da comunidade Linha Triton e Rio Tuna tem levantado uma suspeita dos moradores desses locais. A maioria tem desconfiado que o responsável pela morte e o furto de algumas partes de carne seja o foragido da Justiça, Gilmar Reolon, desaparecido desde janeiro de 2010, após o incêndio de sua residência na comunidade de Lajeado Grande, Enéas Marques, onde morreram carbonizados sua esposa, os filhos e a sogra. Os moradores assustados acreditam que desde aquela época, Reolon está morando no mato e abate animais para complementar sua alimentação, já que apenas pequenas partes são levadas. Os moradores estavam apavorados. Você imagina 16 bovinos que apareceram mortos e com os rumores, eu lembro muito bem na época que você conversava com várias pessoas, teve uns amigos, uns conhecidos que eu conversei na cidade norte que eles estariam um dia caçando na mata, no final da tarde, e teriam se deparado com um cara cabeludo, barbudo assim, com o cabelo já meio grisalho, que correu quando viu eles. Assim, isso foi gerando uma certa expectativa sobre por que estariam acontecendo esses crimes. vários animais também apareciam mortos, e os animais, a retirada da carne, uma coisa que não era qualquer um que sabia fazer aquilo lá. Existia aquele mistério, onde ele foi parar? E tinha aquelas indicações de que as redes abatidas e a desconfiança era a dele. Começaram a surgir relatos de pessoas que teriam visto ele rondando as casas, e isso tudo alimentado pelo irmão dele, que também tinha uma convicção, o Idemar, de que o Gilmar estava por ali. O Idemar, em entrevistas, ele contou que passou dois anos vasculhando as matas, os arredores, atrás do irmão dele. Ele tinha uma convicção de que o irmão dele estava na mata. E ele falou isso em entrevistas. Daí você soma isso ao fato de que alguns bois estão sendo abatidos, e mais o medo da população, era o ingrediente para um grande terror ali nos arredores das propriedades. No dia da prisão, a prisão foi pela manhã. Eu, na época, ajudava a alimentar o site com notícias, então eu vinha um pouco mais cedo, às vezes pela manhã eu já estava no jornal. E eu lembro que o Flávio, que é o diretor de redação, recebeu uma ligação do Claudinei, da Rádio Educadora, que também é jornalista e colaborador do jornal, falando que o Gilmar Rolão tinha sido preso. Não tinha muitas informações ainda sobre detalhes da prisão, mas que eu pautei o repórter Gilmar Pereira, que acompanhava a parte policial, para acompanhar essa coletiva, essa apresentação. Antes do Gilmar ser preso, a polícia estava se preparando para uma força-tarefa, para vasculhar aquele mato ali, porque a pressão da sociedade passou a ser muito forte. O assunto foi tratado na reunião da Associação Empresarial, e todo mundo estava preocupado, a cidade toda estava preocupada. Se, de fato, há alguém ali escondido no mato, abatendo esses bovinos, quem é essa pessoa? Então, a polícia começou a se organizar, começou a ser questionada, começaram a exigir uma resposta da polícia, e a Polícia Civil começou a preparar uma operação. Só que não chegou a colocar em prática, porque o irmão Edemar e o policial aposentado Gilmar acabaram prendendo o Gilmar antes de ter sido colocada em prática essa operação. Foi um esforço muito grande para conseguir chegar onde ele estava. Foi vasculhando centímetro e centímetro no mato para nós chegarmos onde nós cheguemos. Estou há dois anos e meio já investigando o espaço dele, nos matões. Até chegar aqui nós conseguimos pegar ele, porque ele saltou fora, não machuquei muito ele, peguiamos só no braço, mas levamos dez minutos para dominar ele. Aquele fato concentrou as atenções nossas lá. Mesmo gente que não costumava fazer policial, passou a fazer. Até o Bajer, que é editor de política, também foi lá e se envolveu. Era um assunto que interessava a todos. No começo eu fiquei impressionado. Nossa, demorou uns segundos até cair a ficha, prender o Gilmar Riolão. O que eu fiz? Peguei a câmera e um bloquinho, uma caneta, em alguns minutinhos eu já estava lá na sede do batalhão. E de fato ele estava lá. Estava lá algemado, sentado. Eu lembro que ele tinha um cheiro muito ruim. Uma pessoa que ficou três anos sem tomar banho no meio do mato. Ele tinha os braços todos picados, tinha feridas no braço de tanta picada de mosquito. Ele estava sem camiseta, com barba e o cabelo tudo desgrenhado e compridos. E a calça dele tudo esfarrapada. Era a mesma calça desde quando ele tinha fugido da casa. Ela estava toda rasgada, esfarrapada e sem camisa. Uma figura até assustadora. Era o tempo que eu vivi, não. Aqui, como jornalista, nunca vi nem parecido com isso. E a preocupação que a gente teve, aonde que ele estava escondido, tanto tempo. E a nossa surpresa, ele estava bem perto. Fora da área urbana, menos de quatro quilômetros. A gente foi lá ver onde nos disseram. E eu tive o cuidado de ir medindo os passos. Não deu 500 metros da distância da estrada. Era muito próximo. E um mato bastante limpo, de fácil acesso. Parecia impossível que a pessoa estivesse... Claro, não foi o único esconderijo. Ele teve outros, mas também semelhantes. Não tem grandes extensões de mato aí. Gilmar Reulon confessou o crime e disse que durante esse tempo todo viveu escondido no mato entre Enéas Marques e Francisco Beltrão. Ele foi apresentado pela polícia militar na sexta-feira de manhã e contou para a imprensa que matou a família porque estava endividado. Matou eles. Você planejou tudo isso, Gilmar? Veio na hora e... E fiz isso aí de noite. Eu matei na noite primeiro, né? Depois voltei na outra noite e fiquei na casa e peguei um braço de cor e fui no mato. No potreiro. E me pendurei na árvore lá mas o galho quebrou. Você tentou se matar? E começamos a perguntar e perguntar. Ele foi contando, foi contando por que que matou o pai. Ele abriu tudo. Então foi aquele impacto que deu, né? Como que pode acontecer uma coisa dessas? Primeiro que foi encontrar uma pessoa que eu cometei crimes do jeito que ele cometeu. É raro, né? Foi um dia de comentários em toda a cidade, em toda a região em todo o estado, eu diria porque prenderam o Gilmar Rolon o cara que confessa que matou a família. Todo mundo dormindo ele não conseguiu dormir aquela noite. Era uma noite que ele estava meio perturbado a família já estava dormindo e ele muito nervoso. Vamos dizer, quatro da manhã ou cinco da manhã matou. Então ele pegou um pedaço de pau que tinha lá e começou a matar matou a paulada, a família. Ele disse, eu acho, numa entrevista a ordem que foi mas foi a sogra depois a esposa as crianças, enfim. Algumas estavam dormindo não viram nada assim até serem golpeadas mas uma eu não recordo se foi a sogra teria ouvido e teria levantado e mesmo assim ele golpeou e matou. Daí chegou de manhã pegou o carro e saiu. Veio pra Beltrão com o carro a família ficou dentro da casa morta e ele veio com o carro segundo ele com a ideia de jogar contra um rio jogado dentro do rio jogado contra um caminhão alguma coisa assim. Um dia inteiro ficou rodando. Tomou a decisão de voltar esperou anoitecer voltou pra casa deixou o carro na garagem entrou na casa e as pessoas lá mortas passaram o dia e tacou fogo na casa. Botou fogo e fugiu pro mato. O que ele alegou pra delegacia e pra justiça é que ele não queria que a família passasse vergonha e passasse fome pela situação financeira dele que estava degradada ele fez maus negócios e a situação financeira dele estava bem difícil. Então na cabeça dele matar era melhor do que ver a família passando fome e vergonha. Enfim uma pessoa que tinha uma casa normal tinha uma vida normal de um dia pra outro tem que se esconder no mato. Inicialmente ele negou a morte da Indiamar da adolescente mas depois mais tarde pra polícia civil dele confessou. Com relação a menina lá de Enéas Marques que na parte da manhã você tinha negado o envolvimento e a parte da tarde você confessou poderia contar um pouquinho mais pra gente sobre isso? A menina eu fui na casa eu achei que não tinha ninguém o carinho tinha saído com o trator e ela como ela apareceu ali eu matei ela pra não dizer que eu estava vivo. Você teve algum envolvimento com ela? Essa parte não. Matou só porque ela lhe conheceu? Não sei se ela me conhecia porque eu não conhecia ela ela ia contar com uma pessoa assim e assim e eu ia dizer o relom você foi em busca do que na casa dela? Comido fazia três dias que não estava sem comer faz um pouquinho que ela lhe o que você levou de lá da casa? Um queijo Matou ela como? Paulada? Pedrada? Pedrada depois deu uma faconzada na cabeça Matou lá no local ou matou na casa e levou para o meio do mato? Ela saiu correndo e eu corri atrás e peguei ela lá de na hora que eu sei ela Você lembra quantos pedrados deu? Deu ou três Uma menina que a mãe tinha viajado e para ela não ficar sozinha na casa veio passar uns dias aí e a menina abriu a porta viu e se desesperou Gilmar se desesperou Imagine o pavor dela estar em casa sozinha numa área rural e dar de cara com um sujeito como o Gilmar Rolom ele corre atrás dela ele persegue ela alguns metros e derruba ela bate na cabeça dela com uma pedra e depois com um facão também na cabeça ele termina de cometer o crime então imagina que foi uma coisa extremamente violenta e chocante e triste e aí e aí e aí e aí Ele já está há uns dez anos preso, teria mais uns vinte para ficar preso, e ao que consta, ele está com boa saúde, com todo o acompanhamento, então é possível que algum dia ele volte a circular nas ruas da região, de Beltrão, enfim, isso só o tempo vai dizer. O que é isso? O que é isso?